Galera, estou aí no Car for Sale Simulator 2023, bora continuar aqui, beleza? E atrás de carros novos para comprar. Então já deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ative o sininho e me siga no Instagram, ropa machine place, estou fazendo live aí na roxinha todos os dias, o link está na descrição, beleza? Deixa eu colocar o lixo aqui na lata aqui, oba! Eu acho que já, eu tenho a impressão, ó, é 3h20 da tarde, eu acho que dá pra ir atrás de um carro ainda, mas eu acho que vai escurecer, ó, já tá meio tarde já. Mas vamos lá, e na vizinhança, eu quero arrumar um carro, um carrinho novo aí, vamos ver, vamos ver. Uma casa aqui, ó, uma casa aqui que por enquanto, ó, quanto que custa essa casa aqui? 60 mil, não, não tem dinheiro ainda, oba, ó, olha, enfila, ó, quase que me atropela ali, cê louco. Vambora, tá, aqui não tem ninguém em casa, procurar alguém aqui que está disposto a vender seus carros. Ó, 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 ah, esse aqui, esse aqui é o que estava pedindo uma fortuna da outra vez, ou não? Deixa eu ver quanto que esse aqui está pedindo, opa! Do carro, um destaque pode estar ao custo. Ih! Tá pedindo 11 mil. O relatório pode ser falso. Como vão oferecer uns... Uns 7.500. Ô, fi, vende esse carro velho aí. Tá bom, não aceitou. Não quero esse carro aí. Olha a vãzinha aqui. Vamos ver a vãzinha. Nossa, 30 mil, cê é louco. Vãzinha aqui. Não tem condição, não. Eu tenho que achar um carro aqui que... Que caiba no orçamento. Vamos lá. Ó, já tem um ali, ó, talvez que eu possa vender. Ó, tem dois. Poxa, um carrinho de novo. Carrinho pequenininho. Olha, tipo um Corsa... Um Corsa, não. Fie... Um Fiesta? Não. Esqueci o nome agora. Vamos ver se está vendo, ó. Será que vale? Só deixa eu ver o preço desse aqui. Esse aqui deve estar pedindo uma fortuna. Nossa, mas que roda é feia. Ué, inventou de botar uma roda de caminhão aqui no carro, é. Inventou de botar uma roda de caminhão no carro. Tá bom. Quanto que você quer esse carro aí? Dezessete mil. Vamos negociar. Vamos jogar onze mesmo. Onze mil. Tá bom. Beleza. Não quis vender por onze mil. Tá bom. Poxa, vou ter que comprar o Fiesta aqui. Boa tarde, moça. Me vende esse carro aí, quanto que... Nós, dois mil? Olha, vamos lá. Vamos ver se eu ofereço mil e oitocentos. Vamos ver se... Tá. Dois mil? Dois mil? Comprei por dois mil. Comprei por dois mil. Comprei por dois mil. Tá baratinho. Baratinho. Aí. Vambora. Vou levar esse carro aqui embora. Ah não, eu já... Eu vou mandar ele pra... Eu vou mandar esse carro pra oficina. Ó, vou mandar pra oficina e eu vou ver se eu acho outro carro aqui. Tá, esse aqui ele já não quer... Ele não quer vender. Vamos ver se eu acho outra... Outra pechincha aqui, que eu paguei dois mil reais naquele carro ali. Tô vendo um carro lá do outro lado. Eita. Vamos ver aqui. Quanto que quer nesse carro? Hum, nove oitocentos. Hum... Tá. Oito mil e quinhentos, vai. Poxa, não quis me vender por oito mil e quinhentos. Poxa. Ah, mas é esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. É esse aqui. É esse aqui. Poxa, tu quer vinte... Ah, já escureceu. Poxa, já escureceu aqui. Ih, do nada escureceu. Poxa, eu fui ver o preço do Fusca. Vinte e dois mil no Fusca. Tá, beleza, né? Tô indo atrás de outro carro. Eu quero vender hoje, eu quero vender dois carros. Vamos ver aqui. Tá pedindo quanto? Oito mil. Hum... Vamos negociar aqui. Oferecer... Vamos oferecer oito já de cara pro cara. Oxe. Poxa, cara. Você não quer oito mil? Oito e meio. Tá bom. Oito e meio. Comprei mais um carro. Esse aqui eu vou dirigindo. Comprei esse carro aqui. Que não faço a mínima ideia de que carro que é. Que eu não vi o nome ali. Mas vamos embora. Vem embora. Ligou. Vambora. Vamos ver se... Ó, saiu patinando. Saiu patinando. Pelo menos já saiu patinando. Ó. 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 E o Mustang. Poxa, eu não vejo a hora de comprar uns carros desses pra vender, viu? Ó. Tem uma caminhonetezinha aqui. Ó. Esse aqui tem um aerofolezinho. Esse aí é brabo mesmo. Nossa. Eu vim na rua errada. Essa rua é sem saída. Ó. O carro é brabo mesmo, ó. Vamos lá. Eu tô sempre ficando perdido nisso aqui. Ó. Tem mais uns carros pra cá. Fica de olho. Opa. Tem um carro ali. Tem uns carros legalzinhos pra cá. Já pra venda, ó. Vamos lá. Vamos dirigir aqui. Vamos embora. Vamos ver se o carro é bom mesmo. Vamos lá. Liguei até o nitro. Eita. Ó. Ele tá fazendo um barulho estranho. Ó. Parece que tá batendo alguma coisa. Acho que eu vou ter que levar no mecânico ali. Não sei se é porque eu tava tentando soltar o nitro ali. Ó. Tá dando uns barulhos meio estranhos, viu? Peraí. Eu vou levar aqui pra revisar esse carro antes de eu vender. Eu já tenho que buscar o outro carro aqui que já tá aqui. Isso é louro. Olha o outro carro ali, ó. Oxi. Oxi. Do nada apareceu... Apareceu um carro ali. Ah, não vai dar pra mim arrumar esse carro aqui agora? Tá. Vamos ver se o outro tá tudo certinho. Ah, peraí. Sai do carro. Não existe problema no carro. Beleza. Então... Se não existe problema... Beleza. Eita. Agora tem problema. Agora deu problema. Eu bati o carro bem ali agora. Só pode estar de brincadeira mesmo. Não existe problema? Não bateu? Tá bom. Vamos embora. Comprei dois carros hoje. Vamos lá. Nossa, tem mais um... Um saco de lixo ali. Peraí. Peraí que vai dar certo. Peraí que vai dar certo. Colocar os dois carros assim, ó. Linha reta aqui mesmo. Tem que ir lá buscar o outro. Peraí. Vamos jogar o lixo aqui. Deixa eu passar aqui porque... Vamos ver se ninguém vai me atropelar. Vamos ver. Olha só as marcas de pneu no chão aí. Esse aqui, ele tá meio estranho, esse carro aqui. Vamos ver, né? Ah! Olha aí, ó. Nossa, eu tô sem dinheiro. Esse aqui eu vou deixar pra vender. Eu vou ter que... Peraí. Nossa, esse aqui... Esse aqui, ele tá estragado. Tá com problema. Mas é na lataria, não é no motor, não. Oxi! A impressão minha não é dente aquilo, é a barba. Acho que é a barba. Parecia dois dentes. Peraí. Esse carro eu vou ter que... Felizmente, eu vou ter que vender ele assim. Porque eu tô sem dinheiro pra reparar Qualquer coisa se vender Vamos lá, né Vamos anunciar esses carros Esse aqui eu paguei 2 mil Vamos tentar por 5 mil E esse aqui eu paguei Foi 8 9 mil Vamos lá, já que ele tá quebrado Esse daqui, eu vou tentar Tá precisando de uns reparos Vamos lá Tá precisando de uns reparos Vamos lá, será que vai ter Será que vai ter A clientela hoje pra comprar 2 carros Será? Até agora não apareceu Ninguém pra comprar os carros Eu vou ficar no aguardo aqui Ó, vambora Ó, chegou o primeiro cliente Ele já tá interessado nesse aqui Ó, já chegou outro Peraí Estou a pensar Não Ele quer Ele quer dar 9.500 Não, obrigado Eu quero Eu quero mais dinheiro Esse Oxi Eu paguei 9 mil nesse carro E vocês querem dar 3 mil nesse carro? Não Não, não Tá vindo Tá vindo outro Esse aqui tem cara de que tem dinheiro Esse aqui tem cara que tem dinheiro Não Não, 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 não 3 mil 11 mil Vai Vai, vai Vendi 11 mil Beleza 11 mil Agora esse aqui ninguém vai querer Esse aqui tá uma pechincha Ó Tá vindo cliente de novo Esse aqui tá uma pechincha Tá uma pechincha Oxe Tá bom 5 mil 5 mil Não Não 2 mil e 100 não Eu vendi Mas que burro Eu vendi Eu vendi Mas que burro Nossa Olha a burrice Mas é isso aí galera Acabei de fazer uma burrice Mas tudo bem Ah, tudo bem Mas eu acabei vendendo Mas é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreva Compartilha Ative o sininho Até o próximo vídeo Estão fazendo live todos os dias Não, roxinho O link está na descrição Até o próximo vídeo Beleza Valeu Falou Se inscreva Legenda por Sônia Ruberti